Olá pessoal, é um prazer muito grande estar com vocês aqui para compartilhar algumas das experiências que eu tenho com lives e que vai ajudar com certeza a você a fazer muito sucesso nas suas apresentações online, nas suas lives, enfim, tudo que você se propuser a fazer com essas técnicas que vão te ajudar bastante no mundo digital. Então pessoal, eu preparei um checklist muito especial para que você possa arrasar nas suas lives. Por isso, caneta e papel na mão para anotar. Primeira coisa que você precisa é ter muito bem definido qual o seu posicionamento, que tipo de público você vai atrair, qual a sua entrega total para esse público, se você vai resolver alguma dor, algum problema, vai apresentar uma solução, vai apresentar algo inovador, ensinar algo muito importante, isso tem que estar muito bem definido, tá bom? Em seguida, é muito importante você fazer um roteiro. Gente, eu sempre falo nos meus cursos e palestras que o primeiro rascunho, o primeiro roteiro, a primeira ideia, ela tem que ser feita à mão, você precisa pegar a caneta, um lápis, escrever à mão, porque a gente cria as conexões cerebrais que vai nos ajudar a memorização do conteúdo, ou seja, ajuda também a diminuir a tensão de você estar ao vivo, perfeito? Agora é hora de você ensaiar, como você faz com a sua palestra, o tom de voz, a velocidade, tudo isso precisa ser muito bem ensaiado, para que você possa relaxar e confiar no seu talento durante a live. Então é bom ensaiar frente ao espelho, com alguns amigos, enfim. Também é importante você fazer uma gravação com o seu celular, para ver como é que está sendo a sua performance de palco. Outra dica importante é você chamar alguém para poder te ajudar. Uma pessoa, pode ser um mentor, pode ser um amigo, uma amiga, alguém da família, para que você possa fazer essa primeira live e ter um apoio ali essencial. Alguém que possa segurar ali, se der um branco, possa ajudar você a interagir, alguém que já tenha uma experiência com lives. Outra dica muito importante, muito especial, é você cuidar do cenário, da iluminação, do enquadramento e também do áudio. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. Ou seja, o cenário precisa refletir a sua personalidade, o seu tema, o seu posicionamento, mas ao mesmo tempo, ele não pode chamar mais atenção do que você. Então, quanto mais clean, quanto mais leve, melhor o seu cenário. Hoje a gente tem os recursos de ter até cenário virtual. Isso é muito bom, porque a gente consegue colocar um cenário do jeito que a gente pensar, do jeito que a gente imaginar, sem investir praticamente nada. Feito isso, já é hora de você pensar na luz do enquadramento. Então, coloque sempre a sua câmera ou o celular, o que você vai usar para fazer a sua live, sempre na altura dos olhos, para que você tenha esse contato visual com as pessoas que estão te assistindo. Isso é muito importante, pois isso cria uma conexão maior com quem está aí do outro lado. Também é muito importante você cuidar do áudio, tá? Um áudio ruim, um áudio que não tem qualidade, vai fazer com que as pessoas se cansem e perca o interesse na sua live. Então, se você tem um áudio bacana, se você tem um ambiente bacana, silencioso, nada cheio de barulho, nem muito escuro, nem muito claro demais, você vai criar uma conexão visual muito bacana e auditiva também com o seu público. Outra coisa muito importante também, que a gente precisa lembrar na hora de fazer uma live, é o seguinte, você precisa ter os momentos de dar atenção às pessoas que estão interagindo com você. Porque às vezes, na correria ou na atenção, na atenção de estar ali com a live, ou sozinho, ou até mesmo com o convidado, a gente pode esquecer de interagir com as pessoas. E é para isso que elas estão ali também, para assistir a gente e para interagir, dar a sua opinião, fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida. Isso também faz parte da sua performance, faz parte do seu show. É muito importante também, você dedicar um tempo para estudar cada plataforma ou cada aplicativo que você vai usar. Se você vai usar o celular, bacana, estude todas as possibilidades que você tem de imagem, de quadramento, de foco, de iluminação, de áudio. Se você vai usar um aplicativo, por exemplo, para fazer uma transmissão ou no Zoom, ou no Teams, no Google Meet, enfim, você também precisa estudar bem as configurações da câmera, dentro do seu computador ou notebook, também as possibilidades que você tem de utilizar aquele aplicativo e apresentar, por exemplo, slides, fotos, vídeos. Isso tudo vai fazer com que a sua apresentação, sua live, seja muito mais atraente, muito mais bonita, e você consiga chegar aí ao sucesso que todos nós sonhamos na hora de fazer uma live. Foi um prazer muito grande estar com vocês, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Agora é colocar mãos à obra e preparar aquela live dos sonhos, a live dos sucessos, para que você possa brilhar, brilhar, brilhar e ajudar muitas pessoas a transformar vidas, porque é para isso que a gente está aqui, ok? Um forte abraço e até a próxima oportunidade.